Eu intermediei uma conversa entre os produtores e a indústria e me falta a memória aqui agora, o nome do gerente geral, se eu não me engano é seu Adilcinho, não tenho certeza que eu não estou com o documento em mãos aqui agora, o senhor Adilcinho, que é o gerente geral do Laticínio, ofertou como uma forma de garantia do pagamento da empresa para os produtores, porque ela não tem nenhum interesse em trazer nenhum prejuízo aos produtores, para que eles não viessem ter dúvida da idoneidade da empresa e da intenção dela de não lesar os produtores, de pagar com todas as dívidas que a empresa tem junto aos produtores, que os créditos dos produtores cada um tem, a empresa ofertou para deixar em garantia um caminhão. Como os produtores não têm um local adequado para deixar esse caminhão, eu cedi o espaço lá na fazenda, um local que está cercado e protegido, o caminhão está depositado lá, estacionado, bonitinho, naquele local, até o pagamento total dos valores que a empresa tem junto aos produtores. Não houve nada assim, ah, os produtores tomaram o veículo, os produtores impediram o veículo de retornar, não teve nada disso. Foi uma conversa tabulada entre os produtores e a empresa, em que foi feito um termo de acordo, assinado pelo gerente de produção, representante dos produtores, reconhecido firme em cartório, o veículo está dado em garantia da palavra da empresa, da intenção da empresa em pagar os produtores. Nenhum atrito entre as partes, são em torno de 29 produtores.